Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo bem. Tomem cuidado, praticantes de musculação, profissionais de educação física, novatos aí no mercado, tomem cuidado com essa comercialização da educação física na internet. O negócio está sendo um negócio muito apelativo. Como a gente trabalha no YouTube, não tem como não ver esse tipo de coisa. Educação física não é um comércio, uma faculdade, é uma disciplina. É uma disciplina, é um conjunto de conhecimentos que exige treinamento, prática, enfim. Então é lógico que com esse boom do comércio virtual, ela ia cair nesse emaranhado de promessas do tipo assim, Ah, um treino diferente pro dia, três passos pra você ficar rico com a educação física, esse tipo de coisa. Ó, pra fazer um treino diferente pro dia, você não precisa fazer faculdade, você não precisa estudar. É a coisa mais fácil fazer um treino diferente pro dia, é a coisa mais fácil que tem. O que que faz, quais os movimentos do braço? Vai pra lá, vai pra cá, então você faz uma coisa diferente. O que que faz os movimentos da coxa? Faz isso, faz aquilo, você vai inventando. É a coisa mais fácil fazer uma sessão diferente pro dia. O que é difícil é estruturar. Estruturar, treinar. Se você cai nesse, digamos assim, nessa teia de aranha de Nossa, o meu treino muda a cada semana. Você não está sendo treinado, você não está sofrendo um aprendizado. Você está numa confusão, nem lá, nem cá. Então, o profissional de educação física estuda pra isso, pra estruturar um treinamento. E na grande maioria das vezes, aprender é fazer, repetir, melhorar. Fazer, repetir, melhorar, estudar. Enfim, isso é educação física em termos de disciplina, segurança, aprendizado. Então, tome cuidado com esse mundo maravilhoso do lúdico, do pó de tudo. Tome cuidado. Faculdade de educação física é coisa séria. Não é esses videozinhos três passos para o sucesso. Um treino diferente pro dia. Isso aí é marketing apelativo, infelizmente. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por carinho, por estar aqui, por estar conosco nas redes sociais. Consultoria que não é milagre. Tô aqui pra falar disso. Minha consultoria não é milagre. Tô aqui no primeiro programa. Vai uma postilha pra você estudar. Tem que estudar. É uma postilha que fala sobre postura. Enfim, tá ok? Os contatos nas descrições de todos os posts, dos perfis das redes sociais. Beijo, pessoal. Até o próximo video.